Olá, bilhosos e bilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar os produtinhos que eu recebi da Fenza Makeup. Como tinha muita coisa, resolvi trazer num vídeo só pra mostrar pra vocês várias coisinhas legais que eu recebi aqui. Então, veio essa sacola cheia. Não foi de uma vez, foi de uma outra remessa que eles tinham me mandado, eu não mostrei pra vocês. E recebi essa maletinha aqui, que inclusive está rolando um sorteio lá no Instagram. Se você ainda não viu, tem um sorteio lá no Instagram. Corre, porque eu tô sorteando uma igualzinha a essa, só que é essa daqui, ó. Ela é estampadinha. Como minha cor preferida é a rosa, então a rosa fica comigo, né, querida? Então, essa daqui, ó, é a que eu tô sorteando pra vocês, junto com a Fenza, tá? Então, corre lá, sigam todas as regras do sorteio, pra você concorrer a essa maletinha que é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Já que eu tô falando dela, eu vou mostrar a maletinha. Então, a maletinha aquela é igual a essa, alguns produtos são diferentes, tá? Vem a mesma coisa, só que as cores, tipo de sombra, por exemplo, é diferente, tá? Então, abre assim, ó, a maletinha. Opa, deixa eu mostrar aqui na parte de cima, primeiro. Então, aqui, ó, vem um pincel de escovinha pra sobrancelha, vem um outro pincelzinho de sombra ou de batom, não, de batom, vem um lápis marrom, um lápis preto, duas esponjinhas pra você aplicar sombra, um espelho, mais outras duas esponjinhas, um lápis labial rosado e outro mais pro... Tem um cor de boca mesmo, vem um outro pincelzinho que, no caso de sombra e esse daqui de blush. Essa caixinha aqui eu achei bem interessante. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é uma caixinha que você, por exemplo, usa sombra aqui, vamos supor que eu fiz a maquiagem com esse esteto de sombra aqui, aí eu venho, coloco aqui, coloco um pincelzinho. De sombra e fecho. Vem com o espelhinho já, releve o barulho dos cachorros, porque não tem jeito, né, gente? Porque não, você sabe que... E aí você coloca na sua necessária e leva. Não é bonitinho? Achei magracinha a proposta. Eu amei essa maletinha, é muito boniquinha. Então é isso. Aí desse lado de cá, vem dois batons líquido mate, vem quatro cestetos de sombra. Deixa eu... Eu vou fazer uma resenha dela, fica melhor. Três blushes e mais batons, dois batons em bala, dois batons líquido mate, três blushes, quatro sombras de seis... Quatro paletinhas de seis tons e dois pincelzinhos aqui embaixo, tá vendo? Eu vou fazer uma resenha dela separada e talvez, quem sabe, faça um vídeo usando só essa paletinha, né, essa maletinha. O que vocês acham da ideia? Se vocês gostarem da ideia de eu fazer uma maquiagem só usando os produtinhos dessa maletinha, deixam curtir aí, que eu volto e faço pra vocês e aí eu mostro mais em detalhes essa maletinha. O que vocês acham? Eu acho que a ideia é legal. Então vou mostrar o que veio dentro da facola. Eu recebi aqui bases novas. Essa maquiagem que eu tô usando são com esses produtos, tá? Veio a cor. Cor 1, cor 2, cor 3 e cor 4, tá? Agora, vidro! Tcharam! Querem resenha de alguma coisa? Deixem comentários, tá? Pós faciais, que inclusive eu já fiz resenha pra vocês. Porque eu não resisti, né? Deixa eu separar aqui os próprios produtos. Recebi um primer, né, que eu já tinha esse primer, eu recebi outro. Veio quatro pós faciais, que inclusive eu já fiz resenha, vou deixar aqui em comentários, nos e-cards pra vocês. Quatro tons, o 1, o 2, o 3 e o 4. Recebi também, de pele ainda, três bronzers opacos, que inclusive o que eu tô usando é o mais escuro, que é esse daqui, tá? Eu não tô com óculos aqui, mas eu não vejo cor aqui, assim, não sei se tá bem piquitiquinho, se tava na embalagem, eu já joguei fora, tá? Mas assim, são três tons, deve ser cor 1, 2 e 3 ou A, B e C. Geralmente é assim, né? Então são três, ainda de produtos de pele, recebi quatro corretivos líquidos, um, dois, três e quatro. Eu usei o 1 e o 2. Recebi essa paletinha aqui de quarteto de corretivos, o que eu achei. Esse daqui pra contorno, pra mim, não funcionou, porque eu acho que ele é muito claro. Mas é uma paleta de corretivos, não de contornos. A gente geralmente acaba usando as paletinhas de corretivo pra fazer contorno, né? Então eu tentei com esse daqui, eu achei que ficou claro. Mas eu consegui iluminar essa região aqui com esse clarinho aqui, tá? Gostei, achei ela um pouquinho oleosa, tá? Como minha pele tá seca, então funcionou, tá? De pele ainda, eu recebi quatro blushes, o número 1, 2, o 3 e o 4. Eu também já fiz resenha, não sei se foi pro ar, mas eu vou deixar aqui uns e-cards pra vocês, tá? Caso já tenha ido pro ar. Recebi também essas paletinhas aqui, ó. Eu acredito que são seis cores, porém eu recebi somente cinco. Vem pó e blush, tá? Não usei, não sei como são. Recebi várias sombrinhas. Essa paletinha aqui de sombras, ó. Não testei ainda, mas parece ser bem boas. Cores super coringas opacas. Muito boas. Essas daqui, ó. Voltaram, né? Porque ela já existia, tinha cintilante opaca. Eu já fiz uma resenha completa dessas paletinhas no blog. Se eu achar o link, eu coloco aqui pra vocês. Eu não sei se fiz em vídeo, eu não me lembro. Mas são muito boas essas paletinhas. Eu amei. Que voltou, amei. Que voltou. Recebi essas duas paletinhas aqui, ó. De tons neutros também. E essa daqui tem tons branco pro preto ou cinza, chumbo. E essa daqui são mais tons amarronzados. Voltaram também esses trios de sombras aqui, ó. Um preto, branco e cinza. Esse marrom bege e marrom claro. São bem legais pra usar na bolsa. Essa daqui foi a que eu escolhi pra fazer esta maquiagem. E eu amei a pigmentação delas. Gente, o preto é surreal. Muito preto. Eu amei essa paletinha. Tem dois blushes e várias sombras. Essa aqui também eu achei linda. Essa paletinha aqui, ó. Muito legal. Não dedilhei. Não sei se é boa ou não. Depois eu vejo com calma. E essa paletinha aqui, ó. Que eles já tinham me mandado mandar outra. E eu já coloquei na caixinha pra sortear pra vocês. É muito boa essa paletinha aqui. Eu amei. Amei, amei, amei. Recebi também um delineador. Que é ótimo. Mais uma máscara que é excelente. Que vocês sabem que eu amo. É bom que a gente já tem um estoquinho pra gente não ficar sem, né? Porque pra achar esses produtos na 25 é só por Deus, né? Recebi aqui, ó. Vários batons nude. Eu não vou fazer swatch, gente. Porque senão tem muita coisa. Vai ficar muito longo o vídeo. Se vocês querem resenha de alguma coisa, coloca aqui em comentários. Que aí eu vou tentando o máximo possível fazer resenha pra vocês. Mas é que tem muito... Gente, eu tô ficando doida aqui com muito produto pra resenhar. Mas vamos lá. Ou coloco em vídeo pra vocês, tal. Mas eu já usei. É muito bom esses batons aqui. Eles são mate e são nude. Cores nudes. Muito lindo esses batons. Esses daqui também são da coleção nude, ó. Esse daqui é um desses que eu tô usando, que é o Golden. Lindo demais. É batom líquido mate, tá? Opaco. Recebi essa coleção aqui de batons líquido mate também. Ó. Cores maravilindas. Essa coleção aqui de batons. Não sei se tem mais cores, tá? Eu recebi só três. Oi? Só três? É. Só três cores. Essas três aqui, ó. Um roxo. Um... Cereja. E um vermelho. Gente, se for igual o que tá aqui em cima, tem glitter. Deixa eu ver. É, gente. Eles têm um glitter bem fininho, mas tem. E aquele cheirinho de batom com frutinho, assim, bem gostoso. Recebi também essa coleção aqui de batons coloridinhos mate também. Recebi estes lápis jumbo. Um preto, um cinza, um dourado e um azul. Faltou um branco e um bege, né? Deveria ter. Hum. E, pra finalizar, recebi esta coleção aqui, ó, que tem beijinhos. Beijinhos. Uh, 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 que tem boquinhas, assim, ó, desenhadas. Olha que gracinha. Muito lindos, né? Bom, gente, foi isso que eu recebi da Fens. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gosta desse tipo de vídeo, deixa um gostei aqui pra mim, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!